Salve rapaziada, Mansão Love Funk, tá começando mais um vídeo. Diretamente, Mansão Love Funk. Esqueça tudo, troco. Antes de começar o vídeo, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. E acompanha aí, vamos ver o que... Pum, pum, pum. É o seguinte rapaziada, calma aí, vou falar aqui. Eu tava em São Paulo, acabei de chegar. Nos episódios anteriores, o J.D. tava com a menina lá, né? E a louco forte não ia subir. Mas ela pegou e subiu baixo com o outro, não é isso? Eeeeh... O que é? O que é? O que é? Subiu com quem? Eeeeh... E aí, você subiu baixo com o outro, quem tá vendo já? A notícia corre assim aqui, ó. O que que tem hoje? Você subiu com quem? Subiu baixo com o outro ontem. Gente, por que? Com ninguém não? Subiu sim! Subiu sim! Não! Não, não é? Não é, não. Aquela notícia corre assim, ó. Acabei de chegar. Não, eu fiz, eu não fiz nada de nada. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Deus é feio, foi ganha! Desça daí, seu corno, desça daí! Pra você ver, ó. Olha, e quem manda ser feio? Não, não, gente. E consiga, eu fiquei sabendo já. E como eu sei, e como eu sei? Hã? Só ele? Não, só ele. Idiôo! Idiôo! Ei, idiôo! Rapaz, você corre rápido aqui, né? Rapidinho. Rapidinho, eu fiquei sabendo. Hum, safadinho. Eu não fiquei, eu não fiquei não. Acabei de chegar. Porra, velho, tem mel nesse lábio? Já. Olha, tá com que a gente virou! É? O Dil fala, o Dil fala na cara. O Dil tá com o sexo, só que se lasque. Não, como? Ontem eu dormi, tá dormindo. Então demorou, vou perguntar pra ele. Olha a cara do JD, meu irmão, tá bravo. Ó, nessa história aqui tudo, essa festa vai ser foda. Calma aí, calma aí. O que pegou? Mentira. Ele trouxe, você tomou e tomaram de você. Rapaz, você vê que negócio doido, né, velho? De bolo doido. Que cada um tomando do outro. Eu vou bapar de quem? Vou bapar também. Sócio, agora você é sócio. Cunhidinho, vamos ver. Vamos, meu sócio. Não, para a verdade pra mim, mano. Não precisa mentir pra mim. Calma, rapaz, é normal. Tá mentindo, tá mentindo. É normal. E como que eu tô falando isso sem saber? Acabei de chegar. Calma, você tá sabendo. Que nem eu tava sabendo. Eu tô aqui o dia inteiro conversando com o idinho. Linda, Linda. Boqueta, Boqueta. Boqueta. O Baixa subiu. Boqueta, João, Boqueta. Mano, fica aguentou, fica aguentou. Fica aguentou aqui agora. O que é isso? O cara falou assim, ó. O idinho tá no banheiro, ó. Tá tomando banho, tá tomando banho. Ah, o Boqueta, Lupe. E aí? E aí, J.D.? O melhor é o problema. Acai! O papo. E aí, seu povo. E aí, seu povo. Acai. Calma aí, calma aí. Subiu lá em cima agora. Subiu lá em cima agora. O idinho tá dentro do banheiro. Trancado. Aí ele falou assim que não parou não. Não rolou não. Ele falou. Mas por que ele não desceu aqui, né? Cadê, então? Por que ele não desceu? Eu chovei ele pra descer. Então tá suave. Eu sou chifrudo. Aí, tropa. Se você tá vendo, eu não sou chifrudo. Cadê o idinho? Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, o idinho é muita marcha, louco. Vai. Tá tonto? Tá sendo que é o primeiro. Tá tonto, né? Tá tonto? Tá tonto? Serão, vou dar pra ele aí. Qual foi a primeira aí? Conta aí. Vai, vai, vai. Olha aí, cara. Como ele tá? Vai em cima. Vai em cima. Ó, o idinho! 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 Ele é, sabe ali? Idinho! Idinho! Isso não é? Mentira! Idinho! Um forte abraço. Essa porra, né? Ó, silêncio aí, rapaziada. É pra quem eu pego. Silêncio aí, rapaziada. Idinho. É midinho! Não. É midinho do quê? Não, não perguntou nada. Você me disse, você veio aqui me contar. Não, pera lá. Então, por que dá um forte que você pegou, então? Eu não sei não, eu não peguei não. Abra aí, anda, cara, então. Abra aí. Ela tá aqui, viu? Vou tomar banho aqui, mano. E aí? Vem cá, vem cá. Você não tá tomando banho, então vem cá. Vem cá. É que é mentira, rapaziada. Dá nem uma olhada. Não peguei, não peguei, não peguei. Ó. Pegou, não pegou. Parado. Peguei não, vou pegar agora. E aí? Ele que não, não, não se é prome, não. Por que tá louco? É vá pro mapa. Mano. A gente é caderno. Não, 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 não. Ei, ei. Não, não corre não. Não corre não. Não corre não. Isso não só aconteceu agora. Você tem que tentar lá. Ela está dentro do banheiro com isso, tranquilo. Mas o que é isso? Tá gravado. Tá gravado, mano. Tá no banheiro batendo fogo. Não, não, eu vou ter que ir lá, rapaz. Eu vou ela no banheiro, hein, mano. Será que é ela no banheiro? Eu vou. Eu vou. Vou pegar aqui, mano. Vou pegar aqui, mano. Vou pegar aqui, mano. Vou pegar aqui, mano. Ei, parceiro. Aqui, aqui, ó. Isso aí. Ei, tio. Ei, tio. Abra aqui agora, tio. Abra aqui agora. Abra aqui agora. Você pegou a mina do cara, xarapa. Vamos ver essa porta. Ele pegou de você? Ele tomou de mim e o tio tomou dele. Ei, 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 ei. Tem que perceber. O Lugo não gira, capota. Ei, tio. Escuta o genito. Se você é homem, você segue a cara agora. Porra, tio. E a gente não. Vai, abé, tio. Você é homem? O cara até lá. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Cadê a mina aí? Não tá aqui não, tio. Cadê ela? Ela sumiu. Não, pera lá. Cadê ela? Não, mano. Vocês estavam de carro com o meu lado. Puxa. Tá gravado. Tá gravado. Tem coragem, né? Ah, correu, né? Correu, né? E aí, uma rápida? É de galo, ué? Você aí tá no banheiro com o tio dentro. É coelho, é coelho. É coelho, ué? É tudo banheiro dentro, é banheiro. Aí, Dinho. Não, cara. Tá meio ruim, meio do braço. Tá gravado, tá gravado. Mentira. Fala a verdade. Ela entrou no banheiro ou não entrou com você aí agora? Entrou, entrou, entrou. Fala a verdade. Mentira, ó. Fala a verdade. Sem mentira. Fala assim, ó. Aí não deu tempo de tomar banho, não, porque a galera chegou, mano. Não deu tempo de tomar banho. Mas pera aí, então. Quer dizer que você tá metendo... Ela queria. Você não queria tomar banho, eu não queria. É foda de banho. É aí, ó. É aí, ó. É aí, ó. Olha, ó. É foda de banho. Foi jogado pra nós, Dinho. Ó, a vida é assim mesmo. Você tomou do Pizeirão. O Edinho tomou de você. E quem vai ser o próximo? Cabrinho. E aí? E aí? Fala assim, ó Carlinhos. Eu acho que vai ser o Carlinhos. Eu acho que vai ser o Carlinhos. Não, mas tem uma escadinha no mito aí. Não é o Carlinhos. Se moscar, vai. Não é o Carlinhos. Pera aí, pera aí, pera aí. Não vai ser o Carlinhos porque ele tá apaixonado por Emily. Número um. E aí, Emily? Tá iludindo um amigo por quê? Tô iludindo ninguém. Vai pegando, vai. Ele tá de olho na minha mulher, é caralho. Você chegou agora, loucão. Chegou agora, velho. É rápida a rainha, é rápida. Você é rápido, hein? Você é louco, tá? É, novinha. Só que agora é o seguinte. É a vez do preto, vamos. Vou perder tempo? Sai que agora é eu. Sai que agora é eu. Eu tô na pera. Agora é eu. Eu tô na pera. Eu tô na pera. Agora é eu. Agora é eu. Estamos juntos. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu. Ele tá no posto. Vixe. Olha, viu? Calma, calma, calma. Fica calmo. Fica calmo. Não dá o motor pra você. Calma, calma. Mas você não atua mais a mulher de ninguém. Senão eu atua a sua toda vez. Ó. Eu junto com a voz. Ó. Ó. Subiu na roupa. Agora é sério. Tá dando a vez, hein, Tantinho? Só foi passada de mal. Tá dando boa. Ó a tatuagem do menor. Lançou? Lançou a brava, filho? Lançei, irmão. O cara monstro. Mandou mandando, hein, pai. Esqueça tudo. Esqueça de caneta aqui, vô. Gente, hoje é o Universo Casa Japa. Vamos plantar o parabéns, vai. Parabéns a você. Nessa data. Pera aí, pera aí, pera aí. É só isso mesmo. Tchau. Fez o aniversário. Pega o ovo, pega o ovo, pega o ovo. Não corre, não. Família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Volta aqui. Tomou, tomou aquela gaia, né? Mas, enfim. Deixa o like. Vai falar ou deixa eu falar? Lançou o quê? Lançou. Vai. Se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. Diretamente. Lançou a vitória.